E aí galera, beleza? Bom dia, estamos aqui mais uma vez, mais um videozinho aqui com mais informações sobre a migração dos servidores do Combat Charms. E galera, é o seguinte, muitos de vocês aqui ao decorrer do vídeo, vocês vão perceber que muitas informações nas quais eu vou passar, já são informações nas quais eu já passei em vídeos anteriores, tá? Só que o que aconteceu? Muitas pessoas estão indo até o Discord do Combat Charms e estão colocando lá várias dúvidas que estão tendo e tal. Até porque eu sei que muitas pessoas que colocam essas dúvidas lá não assistem os vídeos aqui, então eles acabaram soltando lá algumas perguntas e respostas relacionadas a essas dúvidas que estão deixando lá pra eles. E eu achei relevante trazer pra vocês aqui, então a maioria das informações realmente eu já passei em vídeos anteriores, mas eu acho que é relevante trazer isso pra vocês, porque às vezes quem viu os vídeos anteriores aí e que já tá a par da situação, beleza, já sabe, mas aí às vezes quem não viu vai conseguir ver esse vídeo aqui, enfim, o intuito maior aqui é informar o máximo de pessoas, fechou? Então vamos lá, eu tô com um print aqui lá do Discord, então essas perguntas aqui foram as perguntas que mais tiveram dúvidas, né, referente à migração, então eles fizeram essa postagem aqui e eu vou estar lendo com vocês aqui e também ajudando vocês a interpretar um pouco a resposta, né, de cada questão aqui, porque tem gente que às vezes, tem gente que às vezes lê, acaba ficando, mesmo após lê, acaba ficando com dúvida, então eu vou tentar ajudar vocês aqui a entender melhor o que eles passaram, fechou? Então vamos lá, vamos ler aqui cada pergunta, eles falaram assim, ó, se eu já tenho uma conta Valof, posso usar essa conta para migração? Então, essa pergunta aqui eu achei meio nada a ver porque ninguém tem uma conta Valof ainda, então eu acho que as pessoas vão criar uma conta Valof só pra migrar a conta, né, então eu achei que ficou meio sem sentido, mas vamos lá, se eu já tenho uma conta Valof, posso usar essa conta para migração? A resposta é, se a conta Valof não tiver nenhuma conta de jogo Combat Army, sim, então é tipo, normal, porém é recomendável criar uma conta nova com um e-mail diferente, tipo assim, se você tiver uma conta Valof, o que eu acho bem difícil, você pode sim usar essa conta para fazer a migração, caso você não tenha nenhuma conta vinculada a essa conta Valof, né, você não tenha nenhuma conta do Combat Charge vinculada a ela, então é isso. Aqui a próxima questão, haverá métodos de pagamento para brasileiros após a migração? Isso é referente ao cash, né, então tipo assim, as pessoas estão com dúvida de como elas vão conseguir colocar cash no jogo após a migração. Então eles falam assim, ó, sim, muitos métodos de pagamento para brasileiros estarão disponíveis para os jogadores, porém os preços e formatos serão definidos pela Valof. Então a gente não sabe, vamos supor, se 10k de cash vai custar 10 reais, entendeu? Pode ser mais, pode ser menos, quer dizer, menos não vai ser, né, isso é óbvio. Então eles ainda vão colocar, né, as formas de pagamento e os valores, né, então isso aí ainda vai ser definido pela Valof, a gente não sabe como vai ser, mas fiquem tranquilos que vai dar para colocar o cash normalmente, tá? Então, vamos lá. Qual será, qual anti-cheat será usado no Combat Charms após a migração? A Valof usará a proteção Battle Eye como sistema de anti-cheat. Battle Eye, se não me engano, já é um anti-cheat que já tem em alguns jogos aí, né, inclusive em alguns jogos famosos, se não me engano. Então vamos torcer para que seja uma coisa melhor do que a gente tem atualmente, né. Então vamos torcer para que dê para segurar um pouco os hackers aí. Hackers sempre vai ter, isso é normal, todo jogo, independente se você tem um anti-cheat ou tem 10 anti-cheats no mesmo jogo, o hacker sempre vai ter, sempre vai aparecer algum ali, mas a gente torce para que seja reduzida aí a quantidade de hackers, né. Mas é isso, vamos lá. Líderes de clã que não migrarem suas contas perderão sua liderança? Não, líderes que não migrarem suas contas não perderão a liderança do clã. Ficou meio vaga essa resposta, né, foi só como um não praticamente, mas é aquela coisa, se você tem um clã na sua conta e você não migrar a conta, e os membros do seu clã migrarem, eles vão estar no clã do mesmo jeito, tipo, não acontece nada, não muda nada, fechou? Daí aqui, ó, os clãs serão migrados? Sim, não haverá mudanças no sistema de clã depois da migração. É o que eu falei, você vai migrar sua conta, o seu clã vai estar lá junto com você e não vai acontecer nada, vai ficar como está agora, fechou? Então, vamos lá, o que acontecerá com os itens no correio ou pertences? Sempre que eu vou colocar um correio, os seus itens no pertences vai ficar a mesma coisa, olha lá, os itens nos pertences e correios não serão perdidos, ou seja, eu tenho itens na minha conta, por exemplo, que é de 2012, mais ou menos, então eles vão ser todos transferidos da mesma forma, não vai mudar nada, fechou? Será possível usar emblemas de clãs inativos ou de membros não migrados? Não, os emblemas usados continuarão indisponíveis. Isso é uma dúvida que muita gente veio falar comigo, inclusive eu tenho amigos aí que têm interesse em colocar emblemas que já usaram antigamente, mas que hoje não têm mais acesso, daí ficaram na dúvida se seria possível colocar de novo, então não, não será possível, porque assim que você migrar a sua conta e você tentar colocar um emblema que no caso já foi usado nesse Combat Charms aqui, quer dizer, que já foi usado antes da migração, vai continuar em uso do mesmo jeito, vai falar lá que não está disponível e vai ficar por isso mesmo, não tem como usar, beleza? Então vamos lá, nomes de jogadores banidos ou de usuários que não migrarem poderão ser usados novamente? Então, isso é uma coisa que também perguntaram bastante para mim, eu, por exemplo, hoje em dia eu uso um nick diferente do meu primeiro nick, né? Meu primeiro nick tinha tracinho, enfim, tinha algumas diferenças, então se eu tentar colocar esse nick novamente, só depois que eu fizer a migração, eu não vou conseguir, vai ser a mesma coisa que está agora, entendeu? Então eles falam, não, os nomes já utilizados não poderão ser reutilizados por outros, então continua exatamente a mesma coisa. A lista de amigos será transferida? Eu não entendi por que tiveram essa dúvida, que é uma coisa óbvia, lógico que continua, eles falam sim, a lista de amigos será transferida com todas as contas migradas, tipo, é normal, não faz sentido você perder a sua lista de amigos só porque migrou a conta, entendeu? Conta não, né? Você vai migrar ali e a sua conta levou para a conta Valof, a conta Combat Charms fica a mesma coisa, não muda nada. O que vai acontecer com os clãs que tem a líder banida, já que não vai ser possível migrar a conta banida? O clã será deletado? Também é uma das dúvidas aí que o pessoal teve bastante. Daí eles falam, não, o clã não será deletado, o líder apenas ficará como offline, mas o clã ficará inalterado, ou seja, é o que eu falei, você vai migrar a sua conta, independente se o líder do seu clã estiver banido, você vai ter o seu clã ali normalmente. O GP permanecerá? Ah, sim, o GP não será alterado. Isso eu já tinha falado com vocês também. Também não faz sentido você fazer a migração e você perder o GP, então o GP fica. E essa aqui, essa última questão aqui, é uma dúvida também bem frequente aí, porque a gente tem nas contas, né, itens com o nome Level Up. Então, eles falam assim, ó, os itens de aniversário da Level Up e os itens Level Up irão permanecer, eles falam sim, não haverá alteração nos itens já existentes no jogo. Então, para quem tem o Boné Level Up, Bandana Level Up, enfim, vai ficar na conta normalmente. Inclusive, esse Boné Level Up, ele dá um pouquinho de velocidade, mas ele é meio discreto, né? Então, muita gente acaba usando ele em HGT, o que não é correto, mas muita gente usa. Fechou? Então, pessoal, isso aqui foram algumas aí das dúvidas que vocês mesmos deixaram lá para eles, e eles acharam relevante responder, e eu achei relevante trazer para vocês aqui, né? Até peço perdão aí por trazer algo assim, meio repetido, mas, como eu falei, eu acho bem relevante deixar a maioria das pessoas, possível, informadas. E sempre que for saindo alguma atualização, eu venho trazer para vocês, tá? Eu não sei agora quando vai sair uma próxima atualização, eu não sei se já vai ser direto na migração, né? Que vai dar início já agora, no início de outubro, aí, dia 1º, eles já vão começar a fazer alguma coisa. Então, tudo que for referente a isso, e for chegando para mim, eu venho trazer para vocês, para vocês ficarem informados, fechou? Agradeço aí todo mundo que assistiu, quem puder deixar o like, quem puder se inscrever aí no canal, eu também agradeço, que me ajuda bastante. E é isso, fiquem com Deus, pessoal, até o próximo vídeo, valeu e é nóis! E é isso, fiquem com Deus. E é isso, fiquem com Deus. Obrigado.